Você já escolheu onde você vai passar o final de ano, o Réveillon? Que tal aqui, em Nova Iorque, The Big Apple, The City That Never Sleeps, com a Estátua da Liberdade, com a Broadway e várias peças, e com a Estela Barros, que leva você para sete noites inesquecíveis, né, Fábio? Com certeza? Com certeza. Presta atenção, porque a Estela está fazendo um pacote campeão para você passar o Réveillon em Nova Iorque e aproveitar e arrebentar de comprar. Porque a cidade dispensa adjetivos e comentários. Você já conhece, já viu nos filmes, realmente, você que ainda não conhece, ou você que quer voltar, essa é a oportunidade. E no Natal é qualquer coisa, né, porque ela fica inteira iluminada, tem a árvore, tem a árvore do Rockford Center super famosa, que fica na frente da pista de gelo. Muito bem, é verdade. Patina, é uma grande movimentação. Vai participar da contagem regressiva para o ano que entra na maior cidade do mundo. Vai ver a maçã descendo. Vai ser legal. Agora, preste atenção, são sete noites, né, Fábio? No New York Hilton, que fica na sexta avenida. Cinco estrelas, fica na sexta avenida. Ele fica do lado da Broadway, você pode fazer tudo a pé, fica do lado da Sax, que é uma das melhores lojas que tem lá. É assim, muito bem localizado. City Tour. City Tour, passeio, observei os principais pontos turísticos, o Twin Towers, o Estado da Liberdade, tudo, os melhores pontos, Rockford Center e por aí, gente. Passagem pela Varig. Passagem pela Varig, direto São Paulo, Nova York, São Paulo. Precinho. Doze vezes de dois, três, oito. Repete. Doze vezes de dois, três, oito, precinho. É moleza e você ainda leva esse kit aqui, né, Fábio? Que tem bolsa, capa de chuva, camiseta, boné, pochete. E se comprar com o American Express, o que leva de presente? Mostra pro pessoal, Fábio. Essa máquina Kodak Fun Flash. Estela... Tirar as melhores fotos lá. É lógico, já vai fotografar em New York e guardar essa super viagem pra sempre na memória. Estela Barros promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 9h às 18h30, no sábado das 9h até a 1h da tarde. Endereço, Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1556, o telefone é 30610500. Lembre-se, em New York, Estela Barros.